Esse rapaz aqui, ele é... Presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, assumo a tribuna esta noite para tratar de dois assuntos. O primeiro deles para denunciar ao povo brasileiro mais um engodo, mais uma falta de verdade do governo da presidenta Dilma para com o Congresso Nacional, senador Jorge Viana. No mês de setembro, o Congresso Nacional se reuniu para tratar de vetos e, naquela altura, um veto que havia quase que concordância em se derrubar foi o veto que a presidenta Dilma impôs ao Projeto de Lei Complementar nº 200, de 2012, que acabava com a cobrança dos 10% da multa adicional ao trabalhador demitido sem justa causa. Multa essa que tinha sido acrescentada no passado para pagar uma dívida em função dos planos de tentativas para acabar com a inflação. Mas, naquela altura, presidente Paim, naquela altura, a presidenta Dilma, no seu veto encaminhado ao presidente do Senado Federal, ela dizia que ela vetava o Projeto de Lei Complementar 200, de 2012, porque, ouvido os Ministérios do Trabalho e Emprego, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, manifestaram-se pelo veto ao Projeto de Lei Complementar conforme as seguintes razões. A extinção da cobrança da contribuição social geraria um impacto superior a R$ 3 bilhões por ano nas contas do UFGTS. Contudo, a proposta não está acompanhada das estimativas de impacto orçamentário financeiro e da indicação das devidas medidas compensatórias, em contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal. A sanção do texto levaria à redução de investimento em importantes programas sociais e em ações estratégicas da infraestrutura, notadamente naquela realizada por meio do FGTS, o fundo do investimento do FGTS. Particularmente, a medida impactaria fortemente o desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida. Na mesma linha, o repórter da Agência Brasil, Paulo Vitor Chagas, naquele dia, dia 10 de setembro de 2013, dizia que comentava e colocava no seu texto declarações da ministra Ideli e da ministra Miriam Belchior. Da ministra Ideli, dizia a ministra Ideli, o principal argumento do governo para manter a manutenção é financeiro. Dizia ela, aspas, a ministra de Relações Institucionais Ideli Salvat, a retirada desse recurso de forma abrupta causaria impacto nas contas do governo, na política de geração de emprego e de benefícios para a população, fecho aspas. Segundo ela, a receita do governo com a multa está em torno de 3,5 bilhões de reais. A ministra ainda reforçou a posição do governo de que a eventual ausência desse recurso poderá prejudicar o recurso de Minha Casa Minha Vida, programa do governo que facilita a aquisição da casa própria para pessoas de baixa renda. A ministra Miriam Belchior fez a apresentação dos dados aqui e, segundo ela, a ministra Miriam Belchior, caso o governo não cobre mais a multa, os beneficiários do programa e trabalhadores da construção civil ficariam prejudicados. Não poderemos manter o mesmo ritmo de construções de milhões de unidades como estão sendo feitas. Isso acarretaria também uma diminuição de emprego, já que, normalmente, cada unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida gera quatro empregos. Ora, senador Paulo Paim, senador Jorge Viana, isto é importante que a população brasileira tome conhecimento. E eu estou relembrando fatos que foram objeto do veto da presidenta Dilma a esse projeto de lei complementar e declarações de duas ministras de Estado, a ministra Dilice Selvat e a ministra Miriam Belchior, levando os parlamentares, naquela noite da sessão do Congresso, a raciocinarem de uma forma equivocada. Mas o governo sabia o que estava dizendo, sabia que era uma inverdade aquilo que estava sendo dito com relação à extinção do adicional de 10% sobre o valor da multa a ser pago na demissão sem justa causa. Hoje, a verdade vem à tona. Mesmo que tardia, mas vem florando, aflorando, melhor dizendo, aflorando a verdade. O jornal Valor Econômico de hoje, quarta-feira, dia 30 de outubro de 2013, traz uma matéria, senador Paulo Paim, que eu pediria à vossa excelência que reproduzisse na íntegra. A manchete da matéria é Fazenda fecha acordo para pagar dívida de R$ 4,5 bilhões com o FGTS. A repórter Edna Simão. E diz a matéria. O Ministério da Fazenda fechou um acordo com o Conselho Curador do FGTS para pagamento gradual de dívida de R$ 4,5 bilhões referente à retenção pelo Tesouro Nacional da multa adicional de 10% cobrada do empregador no caso de demissão sem justa causa. Pasmem, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, pasmem, o governo da ministra da Ideli, da ministra Miriam Belchior, da presidenta Dilma, disse uma inverdade, faltou com a verdade para o Congresso Nacional naquela sessão de avaliação dos vetos, dizendo que se o veto não fosse mantido, nós teríamos a perda de recursos para o programa Minha Casa Minha Vida. Ora, agora vem a verdade à tona, em que o governo deve ao FGTS, ao Fundo de Garantia, R$ 4,5 bilhões referente à retenção desta multa. Ou seja, a multa não está entrando no Fundo de Garantia. A multa, como diz a matéria, está sendo utilizada. Continuando a matéria aqui da jornalista Edira Simão, diz o seguinte, desde março do ano passado, quer dizer, não é de hoje, do ano passado, de 2012, o dinheiro não é repassado ao FGTS para ser utilizado pelo governo no cumprimento da metade de superávit primário. Como sempre, mais uma vez, a falsidade do governo da presidenta Dilma. Ou seja, o recurso dos 10% adicional da multa pela demissão, sem justa causa do trabalhador, que deveria ir para o FGTS, para o Fundo de Garantia, não estava e não está sendo repassado desde março de 2012 para o Fundo. Então, não iria acabar com o programa de Minha Casa Minha Vida, diminuir, como foi dito pelas ministras, como foi dito pela própria presidenta Dilma ao vetar a lei. Ainda a matéria, pelo cronograma de pagamento aprovado ontem, dia 29 de outubro, pelo Conselho Curador do FGTS, de abril a dezembro de 2014, só ano que vem, serão repassados 100 milhões de reais ao fundo. Ou seja, dos 4,5 bilhões devidos, apenas 900 milhões serão quitados no próximo ano. Em 2014, pasmem, senhores e senhoras, só dos 4,5 bilhões que o governo federal deve ao FGTS, é o FGTS, o FGTS, só serão repassados 900 milhões em 2014. Diz a matéria ainda, para 2015, segundo o ministro do Trabalho, Manoel Dias, será adotado um novo critério para pagamento. Ou seja, não se sabe qual será, senador Jorge Viana, esse critério de pagar esses valores que estão sendo indevidamente, indevidamente utilizados pelo governo federal para efeito de superávit primário. Então, eu peço, senador Paulo Paim, que Vossa Excelência mande inserir, na íntegra, a matéria do valor jornal econômico, que mostra, mais uma vez, que, lamentavelmente, o governo falta com a verdade para com o Congresso Nacional. E, para finalizar, pelo menos, eu quero aqui festejar. Lamentei a falta de compromisso do governo federal para com os parlamentares, levando a um raciocínio incorreto com relação ao veto que acabava com o pagamento dos 10% adicionais da multa pelo empregador, pela demissão sem justa causa dos seus funcionários. Mas quero aqui festejar, festejar e propor, segundo o artigo 222 do Regimento Interno, senador Paulo Paim, que seja consignado nos anais do Senado, voto de aplauso pelos 50 anos, 50 anos, de fundação da Filarmônica Municipal, professor José Agostinho, do município de Santarém, Estado do Pará. Requeiro, ademais, que o voto de aplauso seja levado ao conhecimento do prefeito municipal de Santarém, Alexandre Raimundo Vasconcelos Vagon, aos vereadores da Câmara Municipal de Santarém, e ao diretor da Filarmônica, maestro João Paulo Santos Fonseca. A Filarmônica, fundada em 1963 pelos irmãos Isoca, Wilson, conhecido por Isoca, e Wilde, conhecido por Dororó da Fonseca, é considerada patrimônio cultural da Pérola do Tapajós, como é conhecida a cidade de Santarém e meu querido Estado do Pará. A Câmara Municipal de Santarém realizou, na terça-feira, dia 29 de outubro, sessão especial em justa homenagem ao meio século de existência da orquestra que tanto orgulha a população de Santarém e do Estado do Pará. A denominação oficial de Filarmônica, que nasceu com o nome e banda do professor José Agostinho, decorreu de lei municipal, e a orquestra, desde o ano de 1978, integra a estrutura organizacional da Prefeitura. Não posso deixar de registrar que a Filarmônica nasceu da musicalidade da família Fonseca, representada pelos fundadores Maestro Isoca e Dororó, filhos de José Agostinho da Fonseca, que dá nome à orquestra, com a colaboração dos sargentos João de Deus Damasceno e Raimundo Bittencourt, já falecidos. Atualmente, a orquestra é um ícone da cultura santarena, por que não dizer da cultura paraense, com reconhecimento internacional pela qualidade do trabalho e pela importância cultural e artística na formação dos jovens da região. Eram essas as notícias que eu queria trazer. Uma lamentando, mais uma vez, a forma equivocada do governo federal de defender as suas propostas junto ao Congresso Nacional, e a outra, por último, de festejar os 50 anos da Filarmônica Municipal o professor José Agostinho, do município de Santarém, no meu estado do Pará. Muito obrigado, senhor. Vossa excelência, a senhora tem na forma do regimento, o requerimento...